A CIDADE NO BRASIL 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 antes de jornalista e só mais português só lhe traduz com luz em batalha ou negra e lua ali Aqui tem filha, batalha Ah, batalhinha Radio Radio Ah, ah Ah, ah Ah, ok, falhentio Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Documentos Documentos Tem tabaco Ah, ok Espanhol Espanhol Ah, o senhor poder Sim, a situação como é agora aqui Olha, a manta aqui Toda a população e o pessoal da pro-independência Estão todos na montanha Nós acabamos de descer hoje E Os milícias por enquanto aqui já não estão milícias Quando foram? Eles arrancaram daqui, se não me engano, há dois dias atrás Nós abandonamos aqui a vila de Lixar desde 5 de abril até a data Tem aqui havido mortos? Tem mortos aqui? Há bastante, senhor Eu não imagino Eu não imagino O número de mortos aqui na Lixar E nessas duas semanas? Aqui nessas duas semanas também Eles chegaram a matar muita gente Não sei mais, não sabe quando Quer dizer, o número total eu não posso dizer Porque a malta toda está na montanha E os carros que vieram daqui Quando trazem homens e mulheres Antes de malvar eles fazem ali o... Como se diz? Passar revista Depois de passar revista Os homens eles mandam descer Agora a casa não sabe onde é o paradeiro dos homens Música 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 E Pete Música Música